Eu vou dormir lá em cima Escuta, Mavi, tá ouvindo? Mas eu acho que as mulheres cantam assim, ó Eu vou dormir lá embaixo Esse é o PJ Nando, tirando a sua calcinha Olha pra cara dela e fala assim Nossa mulher, não assim Olha aqui, mulher, você preste atenção Você que colocou a minha roupa no portão Eu vou te falar, eu não quero discutir Você vai ficar em casa E sou eu que vou sair Olha aqui, mulher, já tá tudo no sistema Se tu sair de casa, tu vai arrumar problema Olha pra cara dela e canta assim, Mavi, ó Se tu dormir lá embaixo, vai ganhar o esculacho Eu saí de casa, mas eu sou o teu macho Se tu dormir lá embaixo, vai ganhar o esculacho Eu saí de casa, é assim Aí depois vem e fala assim Que delícia Mamãe, 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 mamãe Hoje eu mudei Hoje eu mudei, eu não tô mais de caô Tava eu com a São Mavi, hoje Dédia na doblô A mulher falou de cão, quero escutar sua voz Sabe o que eu falei pra ela? Mamãe, 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 mamãe Mamãe, 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 mamãe Amãe, mamãe, 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 mam